Com a comunidade, com o poder da comunidade, a gente abre uma nova cidade a cada 15 horas. Então, todo dia a gente recebe um novo e-mail que uma nova cidade está sendo aberta, aberta hoje em dia, tipo esse lançamento aqui. E como o Jonas falou, o Bullet recebeu em 2018 e 2016 o prêmio de melhor aplicativo local da Play Store. A gente tem mais de meio membro de avaliações com nota, agora já subiu para 4.6. E em 2017 a gente foi escolhido um dos melhores apps pela Apple. Bom, falar com algumas funções. Então, de novo, aqui só para recapitular, para quem não fez download e ainda não usou. As telas, né? As telas de direções, planejamento.a.v, passo a passo, caminhe tantos metros e pontos de parada, aguarde X minutos para o seu ônibus chegar, viagem, N pontos, e quando chega dois pontos antes de você descer, o Google te manda uma mensagem. Vamos lá. Então, quem gosta de dormir no ônibus, está com ele seguradinho, dá aquela mensagemzinha, você aguarda e desce no próximo ponto. Intergação com bicicleta, com táxi, enfim, todas as opções de mobilidade juntas. Na tela do meio, que é as estações próximas, você vê todos os pontos de parada no seu entorno, e na estação que você está, você vê a linha e que horas que o ônibus vai chegar. E a última tela, que é a tela de linhas e favoritos, onde você vê informação mais, assim, analítica de todas as linhas da região, você pode consultar os alertas, e a parte de favoritos, você pode favoritar linhas de ônibus ou pontos de parada. Bom, Moved, basicamente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui meus contatos, e estou aqui à disposição para a gente fazer dúvidas.